Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, senhores. Bom dia, Zé Mello. Bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Primeiramente, obrigado pela presença de todos os senhores. Depois, declaramos aberta a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno. Realizamos aqui a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura, agendada para as 8h30 do dia 7 de abril. Iniciando a reunião, quero colocar em discussão a ata da última reunião extraordinária que elegeu a composição da Comissão de Agricultura. Nós já encaminhamos para o gabinete de cada um dos senhores a referida ata. Portanto, coloco também em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Dando início à pauta desta sessão, eu quero comunicar aqui, acabei de receber aqui um ofício da deputada Marlene Fengler, que se encontra em Brasília no dia de hoje e, portanto, não estará presente, inclusive avisando que o projeto de lei que iria relatar não mais o fará. Então, fica justificado aqui a ausência da deputada Marlene. E, na sequência, eu quero colocar em apreciação dos senhores um requerimento, dois requerimentos, na verdade. Um deles são a respeito da deputada Luciane Carminati. propõe para esta comissão um convidado para que sejam ouvidos, neste colegiado da Comissão de Agricultura, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Buligon, e também o senhor secretário da Agricultura, Altair Silva, com o objetivo de prestar esclarecimento dos seguintes temas, planejamento e gestão dos recursos hídricos em Santa Catarina e ampliação da infraestrutura para captação e armazenamento de água em Santa Catarina. É para fazer um convite para trazer esse debate aqui na comissão. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O segundo requerimento também, como autora, a eminente deputada Luciane Carminati, ela solicita para também uma audiência conjunta desta comissão para tratar do projeto de lei 020 de 2020, que institui no estado de Santa Catarina a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural, por meio da qualificação de oferta educacional e adota outras providências. A audiência pública poderá ser realizada em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que já aprovou a realização de audiência para o mesmo tema, pois o referido projeto de lei ainda tramitará nessas duas comissões. A referida audiência, se aprovada, será realizada nos termos do Ato da Mesa nº 204, que dispõe sobre a realização de audiência pública virtual no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar a emergência de saúde pública de importância nacional relacionada ao coronavírus. Este é o requerimento da deputada Luciane Carminati para uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Agricultura, onde serão discutidas aí a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Na sequência, nós, tendo em vista que a deputada Marlene Fengler também não se faz presente, nós convidamos o deputado Neldi Sareta para relatar o projeto de lei 338.2 de 2019. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham essa sessão, O projeto de lei 338.2 de 2019 é de autoria do deputado Fernando Krenning. Dispõe sobre a política estadual de controle populacional de animais domésticos e de outras providências. Foi devidamente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Houve diligências lá no âmbito da comissão. Bem, a proposta em tela pretende estabelecer uma política de Estado que contribua para a salvaguarda da saúde pública, a preservação do meio ambiente e, principalmente, garantir o bem-estar dos animais domésticos. Concussando os autos, extrai-se que das diligências que a Secretaria de Saúde, por meio de sua consultoria jurídica, opinou desfavoravelmente ao projeto. Falando que o projeto induz a criação de despesas. Já esse posicionamento contra a vigilância sanitária tem outro posicionamento e se manifestou-se no sentido de que, abro aspas, opinamos por hora, considerando a legislação vigente no que concerne a competência específica de atuação da vigilância sanitária, favoráveis à implementação da execução do projeto. De qualquer forma, os aspectos constitucionais também já foram vencidos na Comissão de Constituição e Justiça. O entendimento da vigilância sanitária também destaca que cabe ao Executivo, quando não encontrar amparo na preservação da saúde humana para a utilização dos recursos destinados à vigilância sanitária, com recursos próprios destinar parte do orçamento para a implementação de políticas de controle populacional de animais domésticos. Resta, portanto, cristalina a importância de tal iniciativa para toda a sociedade que se beneficiará direto ou indiretamente por meio de políticas públicas que contribuam para a conscientização sobre a proteção dos animais domésticos, contribuindo para a redução dos abandonos e também o controle populacional dos mesmos, ante o exposto voto pela aprovação do referido projeto. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Neodis Sareta. O voto é pela aprovação do PL 0338 de 2019. Coloco em discussão. Senhor presidente. Por favor, deputado Vonley Weber. Primeiramente, cumprimentar a vossa silência, também cumprimentar os nobres companheiros aqui presentes. Quero dizer que esse projeto, ele vem de encontro realmente da nossa necessidade. E falo isso com bastante conhecimento. Lá no município, onde tive a oportunidade de fazer a gestão por dois mandatos, através de uma proposição de um vereador no primeiro momento, inclusive na época, muito criticado. Porque onde já se viu colocar recurso público em defesa dos animais e controle dos animais, quando que na própria saúde faltava talvez investimentos. Pois eu quero dizer que a evolução foi tão boa que realmente foi abraçada pela população e também serviu de exemplo para municípios vizinhos, onde vários vieram se espelhar nessa proposta construída ali no município de São Ludo do Gero. Primeiramente, uma questão do controle. Através do controle feito com castração, mas também em cima disso veio a responsabilidade, porque também se buscou o chipamento de todos os animais, tanto de cães quanto de gatos. Então, automaticamente, esses animais acabaram saindo da rua, porque tão logo eles têm donos, mas eram sem compromisso. Porteira aberta, andando na rua, e aí é acidente com ciclistas, acidente com motocicletas, porque um animal acaba atravessando a rua, aquela coisa toda. E, além do mais, na questão da saúde. Então, tivemos um índice considerável de pessoas que diminuiu o índice de contaminação através do que esses excessos de animais e de forma descontrolada e sem cuidado proporcionavam ao ser humano. Tendo saúde, as pessoas trabalham, e pessoas que trabalham têm um resultado, tanto de renda quanto de conforto e qualidade de vida nas suas famílias. Então, a própria economia do município, com isso podemos dizer que ela teve uma celeridade. Então, logo o município economizou recursos na área da saúde, porque as pessoas não contaminadas com as doenças que proporcionam, através desse descontrole da população de animais nas ruas. Então, esse recurso sobrou para investimentos na área da saúde, na questão da complexidade na área da saúde, mas também sobrou para fazer investimentos em outras áreas que também proporcionam saúde à população. Então, esse projeto vem de encontro realmente ao que as pessoas muito esperam, porque a reclamação é muito grande, inclusive do desconforto à noite, quando tens um excesso populacional de animais de rua, a bagunça, na verdade, e a cachorrada late, aquela coisa toda e tal, e as pessoas que estão à noite descansando para no outro dia pegar no batente, tão logo não conseguem descansar. Então, em todos os aspectos, houve melhora. Então, quero aqui parabenizar o autor, o deputado Fernando Krellin, e eu acredito que esta Casa vai apreciar isso com tanta responsabilidade, e que vamos ter facilidade, sim, de tramitar esse projeto nessa Casa. É o meu parecer, nesse momento, e voto favorável à tramitação desse projeto na Casa. Obrigado. Obrigado, deputado Woney Weber. Não sei se mais alguém deseja discutir. Então, senão, vou colocar em... Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, eu permaneço como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum projeto, deputado Neudim? Encerrado, presidente. Era esse que eu tinha para relatar. Continuamos, então, na cidade de Concórdia, e gostaríamos de ouvir aí nosso deputado, Márcio Sopelsa. Muito bem, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados. Hoje de manhã me foi perguntado por que a Secretaria da Agricultura tem a sua sessão às 8h30, né? 8h30, eu disse que a agricultura podia ser até as 7 horas da manhã, não tem problema nenhum. O produtor levanta sempre cedo, né, deputados? Por aí, tem que acompanhar. Exatamente. Eu tenho aqui, deputados, um PL que eu ia relatar hoje, o PL 033.0-2019, que é de autoria do deputado João Amin. É um projeto que faz algum tempo que tramita na casa, teve seu parecer favorável na Comissão de Justiça, com emenda do deputado Vampiro, e eu tinha hoje o projeto para relatar com o voto favorável. É um projeto que trata da venda de pescados, de pescadores artesanais direto para o consumo. Mas eu vou pedir a compreensão de vossas excelências e vou retirar esse projeto de pauta para nós poder discutir ainda durante essa semana. E na próxima quarta-feira eu prometo que devolvo com o voto. É um projeto importantíssimo, mas se aprovado, também tenho certeza que nós vamos ter e encontrar algumas dificuldades. Então, se nós pudermos deixar o projeto mais completo e que ele possa ter o seu seguimento, seria importante. Então, eu pediria ao senhor presidente que tirasse de pauta. E eu tenho também, continuando, eu tenho também projeto de lei do deputado Fabiano da Luz, projeto de lei 0.310.1 de 2019, que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Esse projeto também é um projeto importantíssimo e, quando fui designado relator, por ser um projeto importante, pedi que a gente fizesse diligência a algumas instituições. E as diligências foram a Secretaria da Fazenda, da Educação, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento Econômico Sustentável, da Agricultura, da SIDASC, do Instituto do Meio Ambiente, da Federação dos Trabalhadores, dos Trabalhadores na Agricultura, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Comissão da Produção Orgânica em Santa Catarina. As diligências solicitadas por esse relator foram respondidas de forma que o projeto se encontra pronto para ser votado, todas favoráveis ao projeto. Em resumo, eu quero deixar mais uma vez registrado aqui que é um projeto importante e acho que a produção de produtos orgânicos tem um campo muito grande para crescer dentro do país e especialmente nós em Santa Catarina. Por isso eu dou aqui, faço aqui o meu voto pela aprovação do projeto. E há de se cumprimentar o deputado Fabiano e também todas as instituições que se interessaram e fizeram as suas respostas, dando as suas posições sobre esse projeto. Portanto, eu voto pela aprovação do projeto e peço também aos colegas o voto favorável. Era isso o senhor presidente, meu voto. Obrigado, deputado Sopelsa. Coloco aí em discussão o projeto de lei 310.1 de 2019. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores, nós tínhamos outros projetos, mas estavam com a deputada Marlene, que teve que estar em Brasília nesse momento, e nós não temos mais nenhum outro projeto de lei em pauta. Se algum deputado tiver e quiser relatar algum projeto extra-pauta, pode se escrever. Caso contrário, eu deixo aí a palavra livre para as considerações, se algum deputado assim o quiser fazer, e eu já aproveito de pronto para alertar a preocupação que a gente tem ouvido de Brasília, deputado Sopel, seu deputado Neudi, é com relação ao orçamento do Ministério da Agricultura, que está sendo discutido no Congresso, e que vem sofrendo muitas alterações e que pode, inclusive, implicar em menos recursos para a Superintendência da Agricultura aqui de Santa Catarina, como também para outras políticas públicas ligadas que têm o apoio ou a parceria do Ministério da Agricultura. Então, aproveito a reunião para fazer esse alerta e também para chamar a atenção dos senhores, aqueles que puderem interagir com a bancada federal, porque num momento desse, em que a agricultura vem dando no país bons exemplos de produção, de produtividade, diminuir o orçamento dessa pasta não me parece ser a melhor decisão. Então, fica essa preocupação aqui em nome da comissão, para que todos possamos ficar atentos ao Congresso que está discutindo o orçamento e que as informações que chegam é que está sendo mexido muito no orçamento e que a pasta da agricultura é uma das pastas que está sendo prejudicada nesse momento. então vamos ficar atentos como puder acompanhar e aqueles que também tiverem relação com a bancada federal puderem interagir em nome da agricultura todos nós agradecemos. Era isso, deixo a palavra aberta. Não havendo quem queira se manifestar, então eu quero agradecer aqui a participação de cada um dos senhores, os projetos que foram relatados, nós estaremos agendando aqui as audiências tanto com o secretário de desenvolvimento econômico e o secretário da agricultura quanto a essa audiência com a secretaria com a comissão de educação para tratarmos aí da políticas públicas de permanência do jovem no campo que é uma necessidade uma bandeira de preparar a nossa juventude para que a agricultura continue estando presente e sendo também o futuro do estado pela necessidade que ela tem. Então era isso, declaro encerrada esta reunião. tudo. Então,